Música Supapo Esporte na cobertura do Rural Coitense 2015 Por enquanto o estádio Vandão está vazio Mas esperamos que daqui a pouquinho venha lotar Encher para a grande partida decisiva entre Palmeiras de Maria Preta e Atlético do São João Vale vaga a semifinal do Coitense 2015 Quando o Atlético do São João e Palmeiras de Maria Preta entraram no estádio Vandão Encontraram praticamente as arquibancadas vazias Mas um duelo muito especial marcava essa partida Aquiles e Igor, dois irmãos que estiveram lado a lado ano passado Mas hoje eles estão em lados opostos E nessa partida apenas um vencedor O futebol proporciona isso, né? Acho que a gente... Nosso time primeiro atleta Entre o campo tem que classificar Penso que a equipe do Palmeiras também Entra do mesmo jeito E vença o melhor E que Deus abençoe o time apontacionado com o nosso atleta Muito bem Aquiles e aí, como é que fica a consideração dentro de campo agora? Rapaz, eu acho que dentro de campo a gente não disse não Eu acho que dentro de campo a gente não olha pra isso Eu acho que dentro de campo a gente não olha pra isso Eu acho que dentro de campo a gente não olha pra isso Eu acho que não já falou de um peruço Não tá tudo certo também Tanto pra mim, tanto pra ele Agora eu espero eu ganhar o jogo E aí, quem leva? O Atlético Vale vaga a semifinal do Rural Coitense 2015 Mas a proteção Aquiles O árbitro central O Ney já marcou falta que pertence à equipe do Palmeiras Olha que fome o nosso amigo Guil Esse está faminto Olha Calasar tem espaço Entrou na área Foi travado Perdeu a chance Chance boa Teve o centroavante Calasar para o Palmeiras Daniel Moisés Pode girar Já deu de curva buscando quem aqui O próprio Olha que velocidade Já buscava o próprio Daniel Que fez aquele lançamento 0x0 pra você Sempre o nome dos grandes anunciantes Vira o jogo aqui pra trás Que foi o Lee Cabeça Já passou o Silas O Dai Ajeitou o cabeção Mandou o estipo grosso Travou Preparou o cabeção De volta No segundo chute Ficou Nas pernas do jogador Moisés Igor Silas Vai jogar dentro da cozinha Preparou Olha o cruzamento Opa Bateu roupa O goleiro Douglas Do Palmeiras Está jogando em seu campo De defesa Mauri Já faz o lançamento Em profundidade Buscando o Calasar Moisés Na marcação Já ganhou o Calasar Mas ficou no meio do caminho Marcou Posição aí Tocou Toque de mão Val Toque de mão Do Calasar Na passagem Ele meteu lá É as emoções Do Coitense Rural Coitense 2015 Aço o papo Sempre com você Já tocou A equipe Do Palmeiras A bola em seu campo Opa Falta Em cima do Aquiles Quem chegou Foi o cabeção Fez falta Preparou Ajeitou O Mauri O Mauri Maldonço O Grosso Defesa Do goleiro Val A primeira defesa Do goleiraço Do Atlético O Rinho não gostou E reclamou Olha o lançamento Buscando o Calasar Deixou passar Opa Caiu o pênalti Pediu o pênalti Eu quero ver de novo A torcida Pediu o pênalti Na passagem Ali O Rodrigo Não foi nada Na verdade Não foi intencional E nem pegou Casual Tá certo Olha o Atlético Partiu Tem espaço Moisés Deu um toquinho Vai entrando Vai entrando GOOOOOOOL Do Atlético Moisés Depois de uma jogada Espetacular No contrapé Moisés fez O goleiro Esperou de esquerda E ele de direita Pra abrir o marcador Aqui no estádio Mandou o a zero Atlético Pra cima Do Palmeiras Olha o lançamento Do Lee Já mandou Com o jogador Daniel Tem espaço Daniel Vai tentar Olha o cruzamento Saiu pelo alto Preparou Ajeitou E cabeça O Dani Opa Na disputa Chegou Contra a unidade 1 a 0 Atlético Pra cima Do Palmeiras De Maria Preta Pego Bastante Olha o cruzamento Escanteio cobrado Hawan No último andar Segurou Contra Qualidade De firmeza E as emoções Do Rural Com o ITS 2015 Daniel Pela direita Ajeitou Fez o cruzamento Corte Foi feito pelo Rock Silas Ajeita Já girou O toque não foi perfeito Aquiles recupera Aumentou Na dividida De volta Pra equipe do Atlético Buscando o jogador Aqui O Dani Vem buscar jogo Volta no seu campo De defesa A equipe do Atlético O Pílio falta em cima do lance É ver o Atlético Lee Fez o lançamento Em profundo De dado Buscando o Dai Partiu o Dai Foi ser rafiado Falta em cima Do centroavante Foi falta Uma tesoura Que na verdade Ali Uma tremenda tesoura Vamos construir um replay Com certeza falta Que o Ney não deu Lee Outro lançamento Pra Daniel Pode ser agora Garotinho Tem espaço Avenida abriu Fez o cruzamento Afastou De cabeça A zaga do Palmeiras Daniel Olha o corte Deu Drei Da vaca Deu Novamente Caiu Agora pediu falta Em cima do lance O árbitro Consílio do Bandeirinha Supapo esporte Na cobertura Do Rural Do Rural Coiteste 2015 Falta que pertence A equipe do Palmeiras Aquiles e o Torinho Ajeitou Falmarim Chutou Na sobra Preparou Pra fora Perde uma grande chance A equipe do Palmeiras Estádio praticamente vazio Brincadeira Final do primeiro tempo Atlético tem um Palmeiras De Maria Preta Não tem nada Começa o segundo tempo E com ela Aquela garoa Bem fininha Que todo mundo Se protegendo Da nossa gabine Vai vencendo Por um a zero Atlético Tai Joga demais O cara Deu do presente Tentou proteger Arma jogada Calasaz Torinho Pra Calasaz Pela direita Partiu Calasaz Em profundidade Rodrigo do Porco Fez o corte É tiro esquinado Pra equipe do Verdão Passar O nosso amigo Buxo Aí Palmeiras Já recebeu Aquiles Vai tentar O cruzamento Cruzou Meltura Ajeitou Calasaz Faz a proteção Olha o toquinho Preparou Ainda Aquiles Aí foi difícil Ficou mais do que difícil O Gabriel tentava A jogada Olha o Aquiles Fez o cruzamento Na avenida Chegou no último Andar A Juan Pra segurar Supapo Esporte Na cobertura Do Rural Coitense 2015 Com esse resultado Val pega o empenho De papas Dividida Recupera Fez o lançamento Esperou o impedimento Tá valendo Pode ser agora Olha o gol Do Palmeiras Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Linha burra Do Atlético Que pediu impedimento Lance normal Legal Legal Avenida abriu E o Palmeiras Empatou a partida Se no total Val O Atlético Do Atlético Esperava o impedimento O Atlético Tem espaço Avenida está aberta Daniel já passou Fez o lançamento Buscando o Daniel Pode ser agora Deu um corte Daniel Abriu espaço Dois homens Abriu Preparou Vai chutar Deu um corte Preparou Chutou na sobra Preparou O Atlético Do Atlético O Atlético Golaço Uma pintura Do garoto Daniel Pouco espaço Duas tentativas Dançou pra cá Dançou pra lá E quando percebeu Que tinha o furio Mandou uma pancada Que o goleiro Douglas não viu Olha pra aí O mínimo De espaço Ele mandou essa pancada O Atlético Faz dois a um Pra o Palmeiras Olha o lançamento Em profundidade O lance Foi perfeito Mas perfeito Ainda foi o que ele fez Barba Só quem sabe fazer Ele dançou Pra cima do Gabriel Dois costos Tentou uma vez Não deu E na segunda Mais difícil Ele mandou isso aí Palmeiras Tenta Empatar a partida Falta que pertence Aqui pro Palmeiras Já jogou No primeiro andar De cabeça Hawan Bem colocado Alguém no primeiro Pau ali Não pode acontecer isso Willian Irmão de Carlos Joga no Atlético Vai entrar no Atlético Atlético ou Atlético? Olha o chute O Dai O Dai De surpresa De perna esquerda Ameaçou Fez bonito Sai no Lee E entrando Willian O irmão de Sai no Lee Entrando aí Com certeza O Nininho Que que é isso Rapaz Olha que figura Entrando em campo Aí Olha Para você dar Rezada Viu Essa dupla dinâmica Aí Viu Viu Atlético Dai Opa Foi se arrapeado Dai Falta Que malvadeza Aí Número 4 O Roque Chegou realmente Chegando Para cima Do Willian Partiu Para a bola Mandou o Chubo Grosso Tranquilidade Do goleiro Douglas O Nininho Que é para a bola Vem aqui Fez o lançamento Em profundidade Lance Bom Ajetou Tentava Preparou Jogada Gabriel Mandando Cantinho Bem colocado Hawan Palmeiras Não desiste O Palmeiras Não desiste Entrando Caio Está em busca Do seu terceiro Ajetada Preparou Olha o Caio Fez o cruzamento Levantou Opa Soltou Vai entrando Quase Quase A bola Entra Que figura É essa Nininho Para o Willi Prepara o Willi Fez o cruzamento Passou Para Caio Para trás Olha o gol Gol Do Atlético Nininho Valente Aproveitou O cruzamento Do Willi A deixadinha Para trás Foi bonita Do Caio Encontrou Nininho Com o gol vazio Olha o lançamento Do Cabeção Buscando o centro Avante Dai Para Cação O zagueiro Roque Tenta 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 dar um giro Já ganhou Dai Que jogada espetacular Voltou Fez o cruzamento Para trás Ajeitada Está valendo o Willi Olhou bem Para seguir em frente No Rural E faltou perna Eu acho que faltou perna O time de São João Mais preparado É um time bom O meu também Jogou de igual Para igual Enquanto aguentou Quando faltou um pouco A perna Da garotada Da rapaziada O time de São João Foi superior Depois de 30 minutos Do segundo tempo Conseguiu fazer dois gols E eu não entendo Até agora Como eu tomei Aquele segundo gol O Daniel acertou Fez um bom jogado Acertou um belo chute E o jogador Que eu mais temia Está todo mundo de parabéns A rapaziada está de parabéns Vocês também Pela cobertura E eu fico feliz Eu fico feliz O time da gente Ia classificar Era o último do grupo Então a gente Estava rebaixado hoje E conseguimos Fazer uma classificação Em segundo lugar Igualmente com a equipe De Patos Que ganhou no saldo de gol Falar com o Raul Bela partida Vitória Mais uma vez 3 a 1 Glória a Deus Pois a gente veio Demonstrando durante o campeonato Que a gente é uma boa equipe E a gente veio Para brigar por títulos E é isso que a gente quer Títulos Para honrar a camisa do São João E você sempre segura Ali né Juan É Eu venho treinando Para isso né Para quando chegar Em um jogo importante Como esse Eu poder Demonstrar todo O meu trabalho